E aí pessoal, beleza? Rimaslo HD aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de verdade por sempre estar apoiando aí o canal, os vídeos, deixando o like, se inscrevendo. Então bora lá reagir, mais algumas batalhas. Tô seguindo, mano, na improvisada. Raciocínio fracionado pra deixar combinado com a sua cara quebrada. Pega a visão. Se é bala, mas mano, se é ruim. Eu sei que você não evolui. Quando eu tô rimando, mano, o nó não flui. Aquilo que você não consegue porque é moleque. Comigo você não compete, então tenta, moleque. Enquanto você tá vindo, eu tô te mastigando igual chiclete. Igual chiclete, só que isso daí não me convém. Você dá muita bala, fala que é o bala, não atire ninguém. Irmão pra cacete, vou igual um foguete. Bota o seu capacete. Você é o bala e eu dou de colete. Oh! Sinceramente, meu mano, faz pra que eu açoite. Ele é o Netuno, eu sou o noturno que espanco a noite. Oh! Sério, meu mano, você perdeu o primeiro e é um prego. Prego, você é o peixe e põe pra sorrir e inflou o ego. Oh! Meu ego é seu, mano, e agora você toma capote. Pra não se fuder comigo, você faz o que pode. Porque eu sou o hip-hop. Nesse momento eu mostro o quanto que esse cara é loco. Ele tá achando que é o bala, porque vai correr com colete. Eu só acerto pra retichote. Boa, bravo, bravo. Meu Deus. Bravo, bravo demais, mano. Fatal, fatal. Cante a maçã, mano. Cante a maçã. Não é só isso. Pode ter certeza que o Cante não analisa, meu... Só rimando, mano, na hora que eu mando barras. Aê! Em pleno 2023, ano da evolução. E o Cante tendo que pegar meme pra poder ganhar do Magrão. O Magrão! Mano, tá vendo que é decadente? Em 2024 você me alcança, lança sua mente. É pra pegar meme? Então eu sou capaz. Hoje eu vou enterrar o Magrão num lugar especial pra pessoas especiais. Bravo, bravo, bravo. Sabe que eu não me desespero. Ele diz que não, mas vocês sabem a verdade. Isso foi 2 a 0. Proveu! 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 Eu quero mais é que você se foda, você falou que eu ia desistir, vai ser maldade, eu tô no tete a tete, você sabe que eu sou MC, eles acharam que eu ia desistir, porque eu perdi o primeiro route, mas eu sou igual a Dona Skritt, quando eu voto da hora que eu dou o meu route. Bravo, 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 bravo. Eu quero mais é que você não tá rimando uma rima linda, o final é sempre triste mano, mas a volta pra sua casa vai ser a rinda, tem mais, sem ser que eu qualquer fita, mano você tá rimando um dobro, mudou por ti zero mano, porque na minha frente tá rimando um pouco. Pode crer, com certeza foi um dobro mano, porque você mandou esse papo que é dordo, rimou pouco, por isso o dobro desse lixo foi papo de louco, mano eu já sigo porque tô no lucro, não vou perder em papo de maluco, pode crer se você mandar uma rima da hora eu retruco. Cadê você retrucando, na verdade você que tava começando Ele não mandou uma rima da hora, mesmo assim eu tô atacando Ele falou que eu sou lixo, você pode não ser lixo, isso é fato Você é a bosta que não faz adubo, eu sou o lixo, fiz artesanato Nossa, artesanato, lixo só vira heart na mão de quem tem talento Já você, mano, pago eu a parte, hoje eu não vejo o tempo Aliás, eu já não vejo tanto, meu parceiro só fica nos prantos Só assim eu errando pra você ganhar Mano, puta Não, mano, justifica seu erro comigo, meu mano, eu tô acertando Quero que se foda o que você tá fazendo, acabou a batalha, meu mano Lixo vira heart de quem tem talento, realmente, e eu tô nesse nicho Só que na mão de quem não sabe rimar, aqui a arte vira lixo Se você não sabe que eu me sinto à vontade, na minha moralidade eu faço bem por isso Já que, se eu ia ganhar alta, ia nessa segunda-feira, mano, já tava escrito Já que, se vocês vão reclamar, vocês se perdoem a beleta Se reclamar que eu ganho uma aldeia, não é culpa minha, tava na terceira Isso você é foda Você se incomoda com tudo que eu faço Fato, 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 anonimato Se o Superman tem um pedo de ato Falei por que que eu faço bonito Esse é místico, aqui é cabato Já que cê não fez o fã, cê não tem o show Quer rimar do abitão, cede o passo a passo É você que tá seguindo o passo a passo Quer acabar, se iniciante é novato Parceiro, você sabe que agora, mano Eu vou te matar do jeito chato E isso, infelizmente, é fato Você tá falando que eu tô que parar Porque eu sou de miliano, mano Eu não paro, eu só paro Por isso mesmo, cê não adianta falar Que a culpa é das estrelas, tá ouvindo o Miley Cyrus Porra, é legal, agora você pega essa visãozinha Que o bagulho é de quebrada na sua mente Tava escrito que cê ia ganhar Eu só sei ler a figura, mano Ah, infelizmente Por isso mesmo, eu não tô nem ligando Por que cê escreveu No cartelinho de areia que montou Cê escreveu na areia, mano Eu fico com a onda, mano E o bagulho já se apagou Na verdade, eu faço sem sorte Que vai ser corte Não tenho suporte Senta-se de carta Não é que mata farta Eu sou a cartomante Então lhe é a tua morte Tu quer foda? Eu tô na roda Mas o esse negócio improvisado É cartomante, eu tô interessante Porque eu e o Wilk Somos enamorados Oh, e que bonito Tá ligado, meu parceiro Você já tá afluente no espanhol Você sai enamorado Oi, joia, estou enxateado Eu ouvi essa rima Vou cortar em cosserol Bravo, bravo, bravo Fatales, fatales Bravo, bravo Derk também é moçã Da hora, da hora E eu tô fora da manéa Joaquina Aê, o hit das antigas, moleque Pega Estou enamorado E esse amor é tão grande Amassou no beat menor Não me leva a mal Respeita a patente Você é iniciantes Quem quer falar? Quem consegue, mano, mandar um bagulho até espanhol Aí, moleque, você pode falar o que quiser Na La Liga eu tô dominando espanhol Nada bem, você vai se fuder Faço esse inverso hoje, você deu vacilo Senta-se que eu novo e que você é velho Eu tô mandando esse mesmo pro asilo Se tu quer foda, mas esse inverso volta e se atrapalha Tu vem pro asilo, porque deu vacilo Vai pra sua casa, voltando de bem, cara Isso só vai acontecer quando eu tiver milhão E o seu cérebro tá plane Mano, com certeza você é um rap chapão Aquele estilzão andando pique o Alex Boney Metendo mala, daquele jeito E não é conto Mano, pra viver do rap eu já tô pronto Vou fazer vender meu CD a mais de 50 conto Bravo demais, bravo, bravo, bravo Eu não entendi a palavra que você inventou É da lama a fama E meu parceiro, você falou que é compositor Então não tem problema Porque eu tô no corre E eu vivo só aqui todo dia Alice vive na maravilha Minha realidade não é utopia Não Bravo, bravo, bravo Mas quando o rima é seu vício Só perder para o Vinícius Pois teu talento, ele é utopia Mas alta, a verdade é algo fictício O que é rama vem de uma planta Mas a minha planta me deixa contente Você é rama Nessa batalha Pois eu nasci para ser o Cebite Boa, boa, boa Meu parceiro, você só aumenta sua voz O que é rama vem de uma flor Eu quero cana, derrama pra nós Bravo demais Fatality do Magrão, rapaziada Magrão é uma ação Você é vacilão, não é dedicado E agora tá expulso aqui da Alcateia Sua rima é véia Meu parceiro, eu tenho um ramo de flores e ideia Você não me chama de dedicado, amigo É o mesmo que eu dizem que tu é sem talento Então eu acho melhor tu mudar Pois pra mim isso não é o argumento Ele falou que quer derrama a grana Mano, teu papo não é verdadeiro Pega a premiação e joga no chão Pra ver se vai dar seu pé de dinheiro Amassou, mano, amassou Bravo, bravo, viu? Bravo, bravo, amassou Sete dinheiro não existe, parceiro Você tá passando vergonha Eu já escutei da Leste Dinheiro não dá em abre Só quem vende maconha Bravo, bravo Porque não é isso Eu tô plantando a semente do rap Eu vou comer chuvas de província Boa, mano Boa, mano Pede dinheiro e não cai em grama Quem vende maconha Não ganha talento e não ganha fama Quem ganha maconha Vai pra cadeia e termina sofrendo Nessa família Então, meu amigo, muda o assunto Que quem fala isso só mora em Brasília Não Quem fala disso não mora em Brasília Mora em qualquer das quebradas Tá na viatura invadindo o vara dessas filas Quem vem de maconha é verdade, parceiro Para no xadrez Mas quem vem de rima pode mudar sua realidade Faz igual mais feito Bravo demais, bravo demais Amassou, amassou, amassou Você falou sobre estudar e sobre ser esquecido Eu tô entendendo, meu parceiro Eu já li esse artigo Sobre o rap no capítulo 3 Eu já tinha lido E você não aprendeu nada Só repete frases do livro Frases do livro, parceiro A rima na linha Apende com as frases do livro Para a batalha, usar as minhas Tá entendendo, eu vou mandando aqui no repente Aqui é a escola pra fazer diferente Eu sou ex-sobrevivente Você é ex-sobrevivente Então é sinal que você morreu Você não usa as suas frases Só usa as frases que você leu Não me leva a mal nesse jogo Eu sou mais eu E aí, professor, ali não te mostrou Como se faz, você aprendeu Pode ir pra parceiro Mas eu vim aqui pra te matar Morri, mas sou irmão de Jesus E entendi, eu vou voltar Tá entendendo É igual meu que, ó Aqui cê é cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Bravo, bravo, bravo Fatality, foi fatality 3, 2, 1 Rima Ele tava na escola Em terceiro dia ele vai voltar Mas meu parceiro, cê não é lá Taro, não tem como ressuscitar Esse ano cê não morreu E no ano cê volta de novo Aí meu parceiro, conta a sete Manda esse verso bobo Agora eu entendi Bravo, 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 bravo Bravo demais, ó Bravo demais, bravo demais, rapazada Sabo a maçom Magrão também rimou bem, né Então rapaziada Isso aqui foi mais uma reação Reagindo a alguns fatalities Que eu separei aqui pra vocês Obrigado a todos De coração, pelo apoio, pelo carinho Tamo junto É nóis Falou